Obrigado por sua visita. Nossos anúncios na sua maioria são unitários, por essa razão não possuem histórico de vendas passadas e após o seu lance, serão finalizados, evite compras em duplicidade. Todos nossos produtos gozam de isenção de despesas postais, porém, o prazo de entrega é superior ao tempo de mediação do mercado pago, logo, aqueles que optarem por esse serviço, deverão contratar o envio compatível, taxa fixa de R$ 40 até um quilograma. Compras parceladas no cartão de crédito poderão ser viabilizadas através de nosso próprio sistema, basta solicitar após a compra. Gostaríamos muito de incluí-lo no seleto o grupo de clientes satisfeitos, atualmente conquistamos a satisfação de termos 1.500 amigos que possuem inúmeras vantagens, não perca a chance de ser mais feliz. A equipe de vendas da Causais 123 está à sua disposição para qualquer dúvida, não hesite em perguntar.